Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso de cálculo 2. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma aplicação de integral. Nós vamos usar integrais para calcular a área delimitadas por curvas. Inicialmente, entre duas funções que vão estar definidas no eixo x, tá bom? E vamos ver que, inclusive, essas funções podem se cruzar, que não tem nenhum problema, a gente também vai conseguir calcular a área entre elas. Então, fica comigo até o final, para que você possa aprender como é que você vai fazer para usar integral para calcular áreas entre curvas. Tá bom? Então, roda a vinheta! Então, pessoal, nós vamos fazer aqui o cálculo delimitado por curvas, tá? Observe que quando a gente deduziu a integral definida, a gente considerou uma função que era não negativa e que era contínua no intervalo fechado. E aí a gente viu que a integral definida fornecia para a gente justamente a área que estava acima do eixo x, que seria a reta y igual a zero, e abaixo do gráfico da função f. Então, vou chamar aqui essa área aqui, né? A gente tem que, a gente viu, né? Que é a integral de a, b, de f, de x, dx. Tá? Se você não viu essa nossa aula, em que a gente fez essa dedução, está aparecendo um card aqui em cima e você pode clicar e já vai ser direcionado para lá, ou está na descrição e você pode rever após você assistir a aula. Ah, outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês é o seguinte, que o pdf, né, dessa aula aqui, ele está disponível lá no meu blog, em que vai estar aí na descrição do vídeo, ou então, nesse site que está aparecendo aqui embaixo, você também pode clicar e vai ser direcionado para lá. Aí você vai entrar na aba de disciplinas e procurar por cálculo 2, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bem, essa área aqui, né, a gente já viu que era dada pela integral definida. A situação agora é o seguinte, eu estou agora querendo encontrar a área que está entre o gráfico de duas funções, tá? e delimitado por essas retas, x igual a A e x igual a B, ou seja, esse pedacinho aqui, tá bom? Bem, mas aí a gente sabe o seguinte, ó, a integral de F vai me dar essa área completa toda, né, ó, por exemplo, vou pintar de azul o que é que a integral de F nos dá. Então, isso aqui seria, né, essa área em azul aqui, seria a integral de A até B de F de x dx, né, a área em azul. Já a área em preto, ó, que é essa daqui de baixo, é a área justamente, ó, que está abaixo do gráfico da função g. Então, a gente já viu que, bem, se a área que está abaixo do gráfico de g, é a integral de A até B de g de x dx que vai fornecer para a gente essa área, né? Beleza, só que veja, eu quero calcular só a área que está aqui em cima, ó, em vermelho, que é a diferença entre a área total, né, ó, que é a integral da F, tirando, ó, a área do que está abaixo da g. Então, se eu quero saber a área que está em vermelho, certo? Eu quero saber a área que está em vermelho aqui, vou botar aqui também de vermelho, basta eu fazer, ó, a subtração. Tá bom? Então, vou pegar a integral da F menos a integral da G. Como a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, eu posso juntar isso aqui em uma única integral. E aí, com isso, né, a gente tem que a área delimitada aqui pelas duas curvas é a integral da diferença entre as funções, sendo a de cima, né, ó, a que está por cima, menos a que está por baixo. Tá bom? É isso que importa e é isso que a gente vai ter para calcular a área, né, que está delimitada aí por essas curvas, tá ok? Bem, vamos fazer alguns exemplos para ver como é que isso vai ficar na prática. Então, o primeiro exercício, né, fala o seguinte, para a gente encontrar a área da região que é limitada por cima, né, limitada acima por y igual a exponencial de x e limitada abaixo por y igual a x, tá? E ela é limitada lateralmente por x igual a zero e x igual a 1, tá? O exercício já foi camarada, né, porque ele já disse para a gente quem era a função que estava por cima e quem era a função que estava por baixo, né, e a gente viu no início da aula que isso é o que importa para a gente saber como é que vai ficar a integral para o cálculo da área, né? Então, vamos fazer só um esboço aqui de como seria essa região aí. Bem, a gente tem o seguinte, uma função exponencial de x e ela está dando um intervalo de zero a 1. Exponencial de zero vale 1, né, e exponencial de 1 vai dar e aqui, tá? Digamos que e seja aqui. Já a outra função é y igual a x, né, então y igual a x, no zero vai valer zero e no 1 vai valer 1. Ou seja, ela faz isso aqui, né, ela vai embora, essa aqui também vai embora, mas a gente só está interessado no 0,1, certo? Ou seja, a região que a gente quer calcular, ó, é essa daqui, ó. Então, como a gente viu, ó, a área vai ser igual a integral, eu olho o limite, vai ser de 0 a 1, da função que está por cima, que é a exponencial de x, menos a função que está por baixo, que é x. Pronto. Então, essa é a área da região que está aqui em vermelho. Agora é só resolver a integral definida, né? Então, isso aqui vai dar, ó. Bem, a integral da exponencial é ela mesma, de 0 a 1. Integral de x é, tem um menos aqui, né? Integral de x é x2 sobre 2. Se você quiser quebrar na soma das integrais, né, para ficar mais tranquilo, pode quebrar ou já pode resolver diretamente assim, tá? De 0 a 1. Pronto. Agora, substituindo, né, a gente vai ficar exponencial de 1 menos exponencial de 0. É aquela atençãozinha que eu peço para vocês, né, quando tem um sinal de menos antes, ó, bota esse menos e bota aqui, ó, um colcheto para não errar. Então, substituindo, vai ficar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Tá? Então, a gente tem que a área vai ser igual, exponencial de 1 é o E, né? E elevado a 0 é 1, então, menos 1. aqui vai dar 0, 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 vezes menos 1 meio menos 1 meio. Tá? Então, só somando aqui, né, eu vou ficar com E menos, 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2, né? Então, vai ficar menos 2 sobre 2 menos 1 meio. Então, isso aqui é igual a E menos 3 sobre 2. Tá? E aí, esse é o valor da área que a gente queria encontrar. Tá bom? Então, observe aqui. O que é importante, claro, a gente delimitar direitinho, mas saber quem é a função que está por cima, né? Essa é a exponencial de x e essa aqui é y igual a x. Quem é a função que está por cima e quem é a função que está por baixo no intervalo para que a gente consiga montar de forma correta a nossa integral, né? Porque, se não, em vez de encontrar a área, a gente vai encontrar um valor, inclusive, até negativo, né? Quando a gente troca aqui e não faz o cálculo correto. Tá bom? Mas vamos fazer mais exemplos para a gente poder entender direitinho. Então, pessoal, é o segundo exemplo de hoje, né? A gente quer encontrar a área da região delimitada pelas parábolas, né? Observe que, nesse exercício aqui, ele já não diz quem é que está por cima, quem é que está por baixo, nem qual é o intervalo, né? Que a gente vai considerar. Porque o que é que acontece? Isso é uma parábola que a concavidade dela é para cima. E isso é uma parábola que a concavidade dela é para baixo, né? Então, o que vai acontecer aqui, certamente é que uma vai fechar a outra e a gente quer encontrar a região que está aqui. A área da região que está aqui entre elas. Tá bom? Observe o seguinte, então a gente tem que encontrar onde é, ó, que elas vão se intersectar. Tá bom? Então, o primeiro passo, o primeiro passo é justamente a gente encontrar encontrar a intersecção entre as parábolas. Oh, professor, e como é que eu encontro a intersecção entre as duas parábolas? Como é que eu faço? A gente vai igualar, igualar os valores de y. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então, eu vou pegar x² e igualar a 2x menos x². Tá bom? Bem, isso aqui acontece somente se eu vou passar menos x para o primeiro membro, vai x positivo, né? E aí vai ficar x² mais x². Então, vai ficar 2x². E esse 2x eu também vou passar para o primeiro membro, troco o sinal, né? Vai vir menos 2x. Isso aqui é igual a zero. Pronto. É uma equação do segundo grau incompleta, né? Tá faltando o c. Quando isso acontece, a gente coloca x em evidência. Mas já que tem 2 aqui e tem 2 aqui, eu vou colocar 2x em evidência. Então, eu vou ficar 2x² dividido por 2x vai sobrar só x menos 2x dividido por x 1. Então, eu tenho um produto de dois números reais dando igual a zero. Isso aqui acontece somente se o quê? 2x foi igual a zero ou x menos 1 foi igual a zero. Isso aqui acontece se somente se x igual a zero ou x igual a 1. Beleza. Então, a gente encontrou os dois pontos em que elas se intersectam. Então, vamos fazer aqui um esboço. aí você pode estar se perguntando aí, ô professor Adriano, então quer dizer que eu vou ter que saber desenhar as curvas, toda vez que eu for calcular, eu tenho que saber desenhar essas curvas e se for uma curva que eu não sei desenhar? Aqui é parábola, a gente sabe desenhar, mas se for uma curva que eu não sei desenhar? Calma. não necessariamente a gente precisa saber o desenho do gráfico da função. A gente vai fazer uma coisa aqui, eu vou dar uma dica, e aí você sempre pode fazer dessa maneira, tá certo? Então, veja bem, a gente encontrou aqui, né, os pontos de interseção, o zero, a origem, e no 1. Então, vamos ver aqui, vamos desenhar. Bem, essa parábola aqui, né, y igual a x quadrado, é a parábola que tem o eixo y como o eixo de simetria. Então, a gente calcula aqui 1 ao quadrado, também vai dar 1, né? Então, essa é a nossa parábola, y igual a x quadrado, tá? Agora, vamos desenhar essa outra parábola aqui, ó, né, essa parábola y igual a x quadrado, ela continua aqui, não é de nosso interesse, mas, né, é a parábola que faz isso. A gente tá interessado só aqui, né, entre 0 e 1, que é onde elas se intersectaram. Então, vamos ver aqui, ó, o que é que acontece com essa parábola quando x é igual a 0? Observe que quando x é igual a 0, y também é igual a 0, né, então, ela começa aqui. Beleza. E quando x for 1? Bem, quando x for 1, como elas se intersectam, ela também vai estar aqui. Aí, a pergunta é o seguinte, e o que é que acontece? O desenho dela é aqui por cima ou é aqui por baixo? Né? Essa é a dúvida, que foi o que eu falei pra vocês. Será que a gente precisa saber desenhar? Aí, a dica é o seguinte, você pega um valor que tá entre 0 e 1, qualquer valor, você escolhe, tá bom? por exemplo, eu vou escolher aqui o ponto 1,5. Ô, professor Adriano, por que você escolheu 1,5? Porque eu quis escolher, certo? Você pode escolher qualquer valor entre 0 e 1, pra isso que a gente vai fazer. Então, ó, eu vou olhar em y igual a x². O que é que acontece em 1,5? Né? Então, vai ficar, ó, y vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá igual a 1 sobre 4, né? E aí, eu vou e faço a mesma análise agora na outra parábola. 2x menos x². Então, novamente, tem 1,5. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 1,5 menos 1,5 ao quadrado. Bem, então, isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2, né? E vai dar 1 menos 1 quarto. Só que 1 é a mesma coisa que 4 sobre 4, né? Então, 4 sobre 4 menos 1 quarto. Ora, isso aqui vai dar igual a 3 quartos. Aí, eu pergunto pra vocês, quem é maior? 3 quartos ou 1 quarto? 3 quartos é maior, né? Então, está dando pra gente porque a gente já sabe que essas funções são contínuas, né? São polinômios. Então, como eu testei em apenas um ponto e elas só se intersectam aqui, é porque, obrigatoriamente, essa parábola, ela vai estar acima, né? Da parábola y igual a x quadrado nesse intervalo aqui. Tá bom? Então, vamos só marcar aqui só pra ficar melhor aqui. Então, em 1 meio, né? A gente já viu aqui que essa daqui vai valer 1 quarto. E a nossa outra parábola, né? Em 1 meio, ela vai valer 3 quartos. que seria um valor mais ou menos aqui. 3 quartos. Então, ela faz isso aqui, ó. Então, a área que a gente está interessado, né? é essa daqui que está entre essas duas parábolas. Beleza, mas a informação primordial, né? Pra gente poder fazer o cálculo é que a gente encontrou onde elas se intersectam e também a gente conseguiu identificar, né? Através desse cálculo e também usando o fato das funções serem contínuas, né? Que a parábola y igual a 2x menos x quadrado está acima, né? Do da parábola y igual a x nesse intervalo entre 0 e 1. Tá bom? Então, beleza. Então, se a gente quer calcular a área a gente vai fazer, ó a integral de 0 a 1 né? Foi onde a gente encontrou aqui da parábola que está por cima ou seja 2x menos x quadrado menos a que está por baixo que é x quadrado. E aí eu aconselho que sempre que você for substituir use o parênteses, né? Porque às vezes essa função que aparece aqui ela tem mais termos e aí você não corre o risco de esquecer esse sinal de menos e fazer a relação com todos os termos. Tá bom? Então, vamos ajustar aqui, né? Essa essa integral ó então aqui vai ficar, né? Aqui como tem um sinal de mais o parênteses sai e aqui vai ficar menos x ao quadrado. Como eu já tenho menos x ao quadrado aqui, eu vou ficar com menos 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1 de 2x menos 2x ao quadrado. Aí, beleza, né? Integral tranquila que a gente sabe resolver. Então, integral de 2x 2 é uma constante, né? E a integral de x vai dar x2 sobre 2 de 0 a 1 aí menos 2 também é uma constante e a integral de x ao quadrado é x3 sobre 3 também variando de 0 a 1. Tá? Então, isso aqui vai dar igual a o quê? Bem, aqui eu posso simplificar, né? O 2 com 2 e vai ficar só 1 ao quadrado que é 1 então 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. eu não vou escrever, né? Porque menos 0 ao quadrado dá 0. Aí, aqui, ó menos 2 aí, cuidado, né? Bota o parênteses menos 2 sobre 3, né? Faltou 3 aqui. Menos 2 sobre 3 substituindo agora vai ficar 1 ao cubo menos 0 não precisa a gente colocar. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 menos 2 2 sobre 3 aí, aqui, eu vou tirar o MMC ou, então, ó quando aqui é 1 principalmente você pode enxergar bem, eu quero colocar 3 no denominador pra eu conseguir comparar. Então, 1 é a mesma coisa que 3 dividido por 3 então, isso aqui é 3 sobre 3 menos 2 sobre 3 então, isso aqui dá igual a 1 terço Tá? Então, dessa forma que a gente faz o cálculo da área Tá bom? Com muita calma. Ficou alguma dúvida? Coloca aí na descrição do vídeo que eu vou ter o maior prazer de tentar sanar aí essa sua dúvida. Tá bom? Mas, o próximo exemplo que a gente vai fazer agora vai ser um caso em que o gráfico das funções elas vão se inverter. Certo? Aqui sempre a gente tá considerando nos dois exemplos sempre uma por cima da outra no intervalo que a gente tá considerando. Agora não. Professor, o que é que vai acontecer se elas oscilarem? Ou seja, o que é que vai acontecer se eu tiver uma função que faz isso e a outra fizer assim? Uma hora ela tá por baixo e outra hora ela tá por cima. Como é que a gente vai proceder? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, pessoal, a próxima situação é justamente desse tipo. Eu tenho a função f que ela vem tá vendo? E a função g ora a função f tá por cima ora a função g que tá por cima. tá certo? Então, se eu quero calcular essa área aqui o que é que eu vou fazer? Bem, como eu sempre tenho que fazer a função que tá por cima menos a função que tá por baixo então, eu vou calcular separadamente essas áreas. Tá bom? Então, se eu chamar aqui de A1 área 2 e área 3 né? Como é que vai ser a área 1? Bem, a área 1 quem tá por cima é a função f então, no intervalo de A até C1 vai ser f de x menos g de x tá? Na área 2 bem, na área 2 a situação se inverte, professor. Agora, quem tá por cima é a função g e quem tá por baixo é a função f. então, entre C1 e C2 o que acontece é que g tá por cima então, se g tá por cima aqui vai aparecer g de x menos f de x tá? Já na área 3 novamente a função f passa a estar por cima ou seja, no intervalo entre C2 e B a gente tem que a função f ela vai estar por cima então, aqui vai ficar f de x menos g de x tá? Então, não importa quantas vezes elas se cruzem mas toda vez que elas se cruzarem a gente vai ter que quebrar o cálculo tá? Agora, professor, eu posso escrever isso aqui de uma forma única? Pode, pode sim. Então, por exemplo, se eu quero saber a área total, né? Bem, a área total eu vou somar a1 mais a2 mais a3 não é isso? Bem, uma forma da gente escrever isso aqui como sendo a integral de a até b é simplesmente eu colocar o módulo de f de x menos g de x tá? Por que, professor, eu posso usar o módulo? Porque, lembra, o módulo quando isso aqui dá um número positivo é ele mesmo e quando o módulo dá algo negativo vai dar menos ele certo? Então, veja bem, como é que eu resolvo uma integral com módulo? Bem, eu vou quebrando onde eu sei o sinal do que tá dentro, veja, entre a e c1 então, essa integral aqui eu posso quebrar ela de a até c1 só que eu sei o seguinte que nesse intervalo entre a e c1 a função f ela tá por cima então f menos g é uma coisa positiva então o seu módulo é igual a ele mesmo menos g de x tá? Então a função ela sai igual ela tá quando ela é positiva naquele intervalo dx mais a integral de c1 até c2 né? Eu tô usando aquela propriedade que a gente tem de integral pra quebrar em intervalos certo? Ó o que fica aqui vem pra cá Beleza, só que entre c1 e c2 professor g que é positivo então se é g g que é maior do que f então se é g que é maior do que f então essa diferença aqui vai dar um número o que? negativo então pra que o módulo que é sempre positivo isso aqui vai dar menos f de x menos g de x tá? E por fim né? mais a integral entre c2 e b só que novamente né? nesse pedaço aqui a função f tá por cima então essa diferença aqui vai dar um número positivo então o módulo dá igual a ele mesmo ou seja f de x menos g de x né? Bem então só reescrevendo aqui né? ficou a integral ficou a integral de a até c1 de f de x menos g de x dx mais a integral de c1 até c2 e aqui a gente faz a relação de sinal ó menos por mais menos e menos por menos mais ou seja isso aqui vai ficar g de x menos f de x tá? mais a integral de c2 até b né? de f de x menos g de x dx tá bom? então só pra confirmar que de fato ó essa área aqui eu posso escrever dessa maneira também como módulo né? e a gente comprovou aqui que de fato condiz com a análise inicial que a gente fez então vamos fazer um exemplo aqui pra gente ver como é que fica tá certo? pessoal só uma observação porque todas as vezes que eu tô falando aqui teoricamente eu tô considerando funções que são maiores ou iguais a zero tá? mas de fato isso não é não é necessário certo? elas podem ser negativas sem nenhum problema sempre a integral vai ser né? o cálculo da área vai ser a função que tá por cima menos a função que está por baixo tá certo? isso aí já vai lidar o cálculo da área nesse exemplo aqui em particular além delas se cruzarem né? como eu comentei antes desse exercício ela também acontece isso ela vai assumir valores negativos mas isso não tem nenhum problema tá certo? então veja a gente quer calcular a área que é delimitada pela curva y igual a x y igual a x mais 1 que né? são retas essas curvas são retas pela reta x igual a 0 e a reta x igual a 2 tá bom? então como eu falei pra vocês o primeiro passo né? o que a gente vai fazer sempre é achar a interseção a menos que o exercício diga pra gente que uma função sempre tá por cima da outra se o exercício já falar isso pra gente beleza jóia tá economizando nosso trabalho mas se ele não fala isso pra gente a gente tem que saber se essas funções elas se intersectam então sempre o primeiro ponto é esse certo? verificar se as funções se intersectam se as curvas se intersectam então novamente né? o primeiro passo é vou colocar assim verificar interseções e aí a gente já viu né? baixa a gente igualar então vai ficar ó x igual a menos x mais 1 vou passar esse x pra cá né? vai vir positivo vai ficar x mais x então 2x igual a 1 né? se somente se passo 2 dividindo x é igual a 1 meio né? então ó elas se intersectam em x igual a 1 meio vamos ver aqui vamos fazer um esboço do gráfico né? pra gente ver como é que vai ficar isso aqui então vou marcar aqui ó observe que eu vou analisar até o 2 né? então vou botar aqui ó 1 2 1 2 e aí eu vou marcar bem y igual a x a gente já sabe né? que no 0 ela vale 0 no 1 ela vai valer 1 e no 2 ela vai valer 2 né? é a abcetriz vou aumentar aqui um pouquinho pronto então a gente tem aqui né? então essa abcetriz né? y igual a x ela dá essa reta aqui né? y igual a x tá certo? e já essa outra reta né? ó bem quando o x é 0 ó quando o x é 0 ela vai valer 1 então ó ela começa daqui e aí o que que acontece? quando o x é 1 quando o x é 1 ó quando eu substituir vai ficar menos 1 mais 1 ela vale 0 então como é uma reta né? baixa dois pontos e aí no caso no 2 até onde eu vou né? ó quando o x for 2 isso aqui vai dar menos 1 deixa eu só prolongar aqui ó aqui vai ser menos 1 tá bom? aí veja o exercício pede pra gente né? a área entre as curvas que tá delimitada entre x igual a 0 e x igual a 2 então ó a área que a gente tá querendo é essa ó é essa e essa e essa outra aqui ó e a gente já encontrou esse ponto aqui né? onde elas mudam de ordem né? onde elas se intersectam foi em x igual a 1 meio no caso aqui dá 1 meio né? tá bom pessoal? então veja observe elas mudam né? uma hora ela tá por cima outra hora ela tá por baixo professor e essa parte aqui não entra não entra não sei porque eu não pintei certo? não tem problema nenhum certo? é a que tá entre as curvas né? delimitada por isso aqui tá certo? então essa é a área que a gente quer calcular aqui bem não tem estresse né? o que a gente vai fazer é simplesmente quebrar em duas integrais ó eu vou olhar primeiro essa ó integral de 0 até 1 meio integral de 0 até 1 meio quem é a função que tá por cima? bem só olhar qual é a função que tá por cima é a que tá em vermelho bem a que tá em vermelho que eu não escrevi é y igual a menos x mais 1 beleza professor quem tá por cima é menos x mais 1 nesse intervalo então aqui vai ficar menos x mais 1 tá bom? menos quem é que tá por baixo y igual a x então menos x dx tá? mas agora eu vou olhar o restante ó de 1 meio até 2 já que elas não mudam mais né? bem e agora quem é que tá por cima? bem y igual a x então vai ficar ó x menos quem é que tá por baixo menos x mais 1 dx então pessoal é é só você olhar direitinho né? ver aqui no intervalo quem é a função que tá por cima quem é a função que tá por baixo e escrever com calma né? colocando os limites de integração direitinho né? e fazendo essa observação pronto a partir desse momento agora é um cálculo de integral que a gente já tá acostumado a fazer né? então vamos fazer aqui a gente tem o seguinte né? integral vou repetir aqui tá? pra gente fazer essa operação que tá aqui dentro do integrando ó menos x menos por mais menos ó vai ficar menos x com menos x então menos 2x mais 1 tá? já nessa outra aqui né? vai ficar integral de 1 meio até 2 aí aqui já vai ficar ó menos com menos mais então x mais x 2x 2x e menos por mais menos 1 dx pronto agora é só integrar são integrais são polinômios né? aqui é uma constante né? vai sair da integral a integral a integral de x é x2 sobre 2 variando de 0 até 1 meio mais bem a integral do dx né? ó 1 vezes dx ou seja a integral da constante 1 dá o próprio x variando de 0 a 1 meio agora vamos pra essa outra integral mais a mesma coisa ó o 2 sai da integral 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 de x é x2 sobre 2 variando de 1 meio a 2 menos 1 né? que é a integral do dx então vai dar x variando de 1 meio até 2 pronto agora é só substituir né? nos casos em que for 0 já não vou colocar né? porque vai zerar então aqui observe o seguinte né? ó eu tenho menos 2 2 dividido por 2 então aqui vai dar 1 só que tem o menos antes então menos aí eu vou substituir 1 meio né? ao quadrado então vai ficar 1 meio ao quadrado seria menos né? aplicado no 0 só que como no 0 vai zerar não vou repetir tá? aqui é a mesma coisa né? ó mais vou aplicar 1 meio vai ficar menos o 0 aqui novamente ó 2 dividido por 2 é 1 né? aí aqui eu vou tomar cuidado né? que realmente os dois valores são não nulos eu tenho que aplicar então vai ficar ó 2 ao quadrado menos 1 meio ao quadrado aqui ó cuidado com o sinal de menos pra não errar né? ó então substitui 2x por 2 menos x por 1 meio beleza então vamos resolver esses quadrados aqui observe ó cuidado veja quem tá elevado a 1 meio quem tá elevado ao quadrado é 1 meio e não menos 1 meio tá certo? esse menos tá fora do parênteses então esse menos ele vai continuar e aqui sim agora 1 meio ao quadrado né? ele vai ficar 1 ao quadrado 1 2 ao quadrado 4 mais 1 meio 2 ao quadrado 4 menos 1 meio ao quadrado então menos 1 sobre 4 e aqui a gente faz a relação do sinal menos por mais menos 2 e menos por menos mais 1 meio 1 meio tá bom? beleza agora é só a gente fazer as operações né? bem ó observe aqui ó menos 1 quarto com menos 1 quarto já tá com o mesmo denominador né? então isso aqui vai dar menos 2 quartos aí aqui ó 1 meio mais 1 meio vai dar 1 né? porque ficaria 2 sobre 2 que é igual a 1 aí aqui eu tenho ó 4 menos 2 que dá mais 2 pronto então a gente já fez com todo mundo aqui né? então aqui eu tô com 3 tô menos 2 quartos mais 3 pronto eu tiro o mínimo aqui né? entre 4 e 1 o mínimo é 4 4 dividido por 4 1 1 vezes menos 2 menos 2 mais né? 4 dividido por 1 4 4 vezes 3 12 pronto então menos 2 mais 12 né? isso aqui vai dar igual a 10 sobre 4 ambos são divisíveis por 2 né? eu posso simplificar né? ó dividir por 2 no numerador e no denominador então vai ficar 5 ou 2,5 se você quiser colocar de forma decimal tá bom pessoal? então veja mesmo mudando ali né? uma hora um tá por cima outra hora outro tá por baixo é só fazer com bastante calma ver onde é que acontece a mudança separar direitinho os limites de integração tá bom? então se você ficou com alguma dúvida você pode deixar aí no comentário que eu terei o maior prazer em tentar resolver e solucionar essa sua dúvida tá bom? qualquer coisa né? também na descrição dos vídeos tem em minhas redes sociais você pode né? enviar também se preferir se achar mais fácil né? até uma foto lá no meu no meu direct e aí vai ficar mais fácil pra eu tirar sua dúvida tá bom? então um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto